Bom, galera, a última ferramenta que sobrou aqui para a gente ver é a Red Eye, ferramenta Olhos Vermelhos. Bom, você não precisa dizer nada, né? Ela é uma ferramenta para tirar a questão do vermelho dos olhos, pela questão de quando bate o flash nos olhos das pessoas, às vezes ficam, né? Algumas imagens ficam com o olho vermelho. Ela tem algumas propriedades aqui, que é a questão do tamanho da pupila, né? Quantidade de... se está muito escuro, então você pode regular isso aqui conforme a necessidade. Você vai passar uma vez, ver se ficou bom, se não ficou bom, se vai alterar. Então, nessa questão aqui, eu já... Eu, como disse para vocês, a maioria das ferramentas a gente vai usar o padrão mesmo que o Photoshop traz, né? Mas a gente pode estar alterando. Nesse caso aqui, vamos selecionar aqui, ele seleciona um quadrado, está vendo? Então, eu vou selecionar aqui o olho. Ó, não vou selecionar aqui. Olha lá. Beleza? É uma ferramenta que não tem segredo. Bem tranquila de ser usado. Principalmente porque ela é uma ferramenta que ela... Ela tira o vermelho, né? Então, como a pele humana, ela não tem um vermelho, ela tem um rosado. Se você passar por cima dela, você pode ver que ela não tira o vermelho. Se você passar mais uma vez... Está vendo? Ele tirou aqui o vermelho dos olhos, certo? Porque aqui é uma parte mais vermelha. Mas como... Vou voltar aqui mais uma vez. Olha lá, selecionei. Pronto. Tirou o vermelho dos olhos. Ela é muito simples. Se vocês quiserem estar alterando aqui, para fazer testes, né? Vocês podem ficar à vontade. Eu não vou ficar fazendo o teste para vocês pela questão da aula não ficar muito comprida. Então, é por isso que algumas ferramentas eu não fico fazendo o teste. Se você clicar, ela também aplica o efeito. Olha só. Aqui, se eu clicar, ela já tira o vermelho. Aqui, se eu clicar, ela já tira o vermelho.